O tempo me contou uma história que não teve fim O quadro de uma vida de amor que não morreu pra mim Aquele mundo lindo que pintamos que te fez feliz E aquelas cores todas que usamos foi você quem quis Imaginar você, reidar o sonho bom Colher a paz que teu amor me deu Redesenhar você Cantar o mesmo tom Colher a paz que teu amor me deu Olhando o céu dessa cidade Eu fico com nossa verdade Eu te amo muito e você sabe Te amo tanto e você sabe Eu te amo, querido Eu te amo até a China e a África se encontram E o rio se põe sobre a montanha E as salmões cantam na rua O tempo me contou uma história que não teve fim O quadro de uma vida de amor que não morreu pra mim Aquele mundo lindo que pintamos que te fez feliz E aquelas cores todas que usamos foi você quem quis Repaginar você Amar o que foi bom Colher a paz que teu amor me deu Reconquistar você Ouvir o mesmo som Colher a paz que teu amor me deu Olhando o céu dessa cidade Eu fico com nossa verdade Eu te amo muito e você sabe Te amo tanto e você sabe Olhando o céu dessa cidade Eu fico com nossa verdade Eu te amo muito e você sabe Te amo tanto e você sabe Eu te amo muito e você sabe Eu te amo muito e você sabe Eu te amo muito e você sabe O tempo me contou uma história que não teve fim O quadro de uma vida de amor que não morreu pra mim Aquele mundo lindo que pintamos que te fez feliz E aquelas cores todas que usamos foi você quem quis Imaginar você Imaginar você Redar o sonho bom Colher a paz que teu amor me deu Redesenhar você Cantar o mesmo tom Colher a paz que teu amor me deu Colher a paz que teu amor me deu Olhando o céu dessa cidade Eu fico com nossa verdade Eu te amo muito e você sabe Te amo tanto e você sabe I'll love you, dear I'll love you till China and Africa meet And the river jumps over the mountain And the salmon sing in the street O tempo me contou uma história que não teve fim O quadro de uma vida de amor que não morreu pra mim Aquele mundo lindo que pintamos que te fez feliz E aquelas cores todas que usamos foi você quem quis Repaginar você Amar o que foi bom Colher a paz que teu amor me deu Reconquistar você Ouvir o mesmo som Colher a paz que teu amor me deu Olhando o céu dessa cidade Eu fico com nossa verdade Eu te amo muito e você sabe Te amo tanto e você sabe Olhando o céu dessa cidade Eu fico com nossa verdade Eu te amo muito e você sabe Te amo tanto e você sabe Eu te amo muito e você sabe O tempo me contou uma história que não teve fim